Vai galera, se liga hein, brilhoteiras Aqui o cara vai derreter tio Motor GM, turbo compound, cheve A galera que tá chegando agora aí ó Vou até subir ali tio, ok? Agora é a hora de derreter hein Subir aqui que Estão subindo a grama ali, mais fácil né tio Agora é a hora Aô Que amonheção Rapaz, a chevinha, será que é forte tio? Olha isso mano Você é louco tio? Galera, uma loucura rapaz Olha a tocada insana, humildeira Caraca Controle total, turbo compound, que é isso no pneu Uou, olha isso Insano Rapaz Forte bicho Forte demais ó Um já estourou, vai estourar o outro Que chama Caraca, essa borracha que boa Já estourou, vai estourar o outro Cara, que tocada insana mano Uou Estourou os dois já, filho Toca demais Chama mano, humildeira Caraca mano Quem tem dó é quem Menos a humildeira É violão que tem dó Humildeira não tem não tio Caraca mano Uou Rapaz, vamos ali ver mano O cara tem que dar salva de palma pro cara mano Cê é louco tio Mano E aí E aí E aí patrão FT300 Olha Zerado Zerado, dormiu Mais ou menos Abre ali pra nave o motorzão do bichão Aí galera, se liga Turbo compound Esse é o motor do Astra Astra 2.0 Uou Pouca coisa Forte pra caralho rapaz Uou Cê anda com um monte de pressão ali Um quilo e pouco Um quilo e pouquinho Tem o que, uns 400 cavalos Mais ou menos Caraca velho, forte demais Olha isso aí galera Abraço pra galera da RS Performance ali Rodrigão Anderson, Dick Futec Tudo que dá Chama Temperatura bate quanto ali? Na Futec Uns 80 graus, vamos ver lá Vamos ver a temperatura São dia 90 102 graus 102 graus Motorzinho tem que ser A P aguenta fazer isso aqui ou não? Não posso falar Não, é só aquela brincadeira Olha velho É isso aí galera Parabéns pelo carro Tem que ser a Pazeiro por aí Não, motorzinho GM pra aguentar Esse tipo de Tem que ser valente Essas coisas estão saindo fumaça É Comexi nele e aí É, normal né Suja aí depois É Da hora Como bonito hein Motorzinho Iveca 106 válvulas 106 válvulas Motorzinho valente aí É isso aí galera Moço É Tá Obrigado.